Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Parque dos Ipês. É um cemitério e crematório aqui em Itapecerica da Serra. No vídeo de hoje trago uma homenagem para Daniela, uma jovem de apenas 25 anos de idade. A história da Daniela é a seguinte. A Daniela estava retornando do trabalho, no seu carro, e infelizmente ela foi rendida quando estava entrando no condomínio onde morava por dois criminosos, um de 19 anos e outro de 20 anos. A Daniela, pessoal, que estava grávida de nove meses, quando viu os criminosos, ela acabou se assustando. E nesse se assustar, um deles disparou contra a filha da Daniela. Ela foi socorrida, levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A Daniela, pessoal, estava grávida de nove meses e foi feita uma cirurgia cesariana de emergência. E nessa cirurgia, a criança sobreviveu. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Uma homenagem que mexe muito, pois uma mulher perder a vida com 25 anos de idade, cheia de sonhos e próximo de realizar o sonho da maternidade. Teve a vida ceifada por dois criminosos que, no final das contas, não levaram dinheiro, não levaram celular, não levaram carro, levaram a vida da Daniela. Então, para ela, é a nossa homenagem. Vamos lá. Já estou indo aqui, pessoal, para o local onde a Daniela está sepultada. Estarei mostrando o local. Para que vocês vejam, não é? Sua jovem de apenas 25 anos, que teve a sua vida ceifada de forma tão cruel. É esse local aqui, ó. Esse é o local onde a Daniela está sepultada. Tem aqui duas placas em memória a ela. O seu nome, pessoal, completo é Daniela Nogueira Oliveira. Ela nasceu no dia 15 de nove de 1987 e faleceu no dia 10 de um de 2013. Aqui tem a outra placa, né, em homenagem a ela. Tem a sua foto aqui, vocês podem ver, ó. A foto da Daniela, né. E aqui uma frase, né, que foi deixada pela sua família, né. Você deixou em nossos corações um grande vazio, que agora será preenchido pela sua doce lembrança. Saudades. Então, o local onde essa jovem está sepultada, né. Ela que estava grávida de nove meses, né, pessoal, quando foi atingida na cabeça, né. E o bebê sobreviveu. Os criminosos, eles foram presos, né, depois de serem acusados de ceifar a vida da Daniela, que era assistente administrativa, né. Como eu falei, um deles tinha 20 anos e o outro 19, né. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, quando ela estava retornando para casa, né, depois do trabalho. Só que depois ela veio a falecer no dia 10, né. Os criminosos fugiram sem levar nada. Daniela foi socorrida. E no hospital Campo Limpo, o bebê nasceu. Uma menina chamada Gabriela. Ela nasceu após uma cesárea, né. Então, para essa mãe que não teve o direito de ver a sua filha crescer, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E no hospital Campo Limpo, o bebê nasceu. 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 Olha aí pessoal, essa é a nossa homenagem para a Daniela, que felizmente esses criminosos tiraram dela o direito de ver a sua filha crescer, de ver a sua filha chamando ela de mãe pela primeira vez, essa é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela memória e história da Daniela e por toda a sua família, então vir aqui nesse cemitério nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem, para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau. 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 Tchau.